A CIDADE NO BRASIL Ai, meu Deus, eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar. Uma filha, Maurício. Eu também não posso acreditar, Joana. Meu Deus. Oi, meu amor. Oi, minha pequena. Oi, meu bebê. Essa é sua mãe. Essa é sua mãe. E aquele que está ali? Aquele? Aquele é seu pai. Ele é seu pai. Ele está emocionado demais porque não pode acreditar que está te vendo. Não pode acreditar. Ai, meu Deus. Eu acredito, sim. Eu acredito. Você me ensinou a acreditar em milagres, Luana. Obrigado, Luana. Obrigado por este presente. Vem cá. Calma, meu amor. Calma. Não se preocupe, tá? Isso não é tão terrível. Isso pode acontecer com qualquer homem em qualquer momento de sua vida. Não, não. Enriqueta, comigo nunca aconteceu uma coisa assim. Me entende um pouquinho. Mas é claro que eu entendo. Manuel, é exatamente por isso que eu estou dizendo para a gente esquecer. Calma. Meu amor. O amor é muitas coisas. Não é somente isso. Ai, Enriqueta. Chega, chega. Não fica dizendo essas coisas. Assim eu vou me sentir muito pior. É sério. Olha, eu sempre funcionei, Enriqueta. Inclusive, lá no bairro, eu me lembro que todo mundo me... Não. Juro que não me interessa escutar suas proezas, tá? Calma. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Vem cá. Me abraça. É que eu não sei qual é o problema, Enriqueta. Eu juro que é uma coisa que está fora do meu controle. Olha, mais do que tudo nesse mundo, eu quero ficar com você. Você sabe disso, né? Você sabe que eu quero ficar com você, não sabe? É claro que eu sei disso. E não me preocupo, Manuel. E também não fico chateada. Eu só fico um pouco triste por ver você assim. Por estar assim por causa de uma bobagem. Não, não. Bobagem não, Enriqueta. Porque não é justo. Olha, eu sou homem. Imagina se eu não puder mostrar isso pra você. Ai, Manuel. Calma. Não se atormente, por favor. Isso é uma coisa circunstancial, passageira. Calma. Fica assim comigo, vai. Fica. O que é isso, Manuel? Vai dizer agora que está estressado ou uma bobagem dessa qualquer? Você nunca foi assim. O que é que está acontecendo? Vamos. Senhor Alexandre, nós dois já vamos. Senhora, por favor, queira nos desculpar. Quer dizer que já vão. É, acontece que Ana Maria está um pouco indisposta. Coisa séria? Não, 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 não. Não sei. Os nervos, ansiedade. Claro, eu sei. A senhora deve estar muito preocupada com a sua filha. Eu os acompanho até lá fora, tá? É. Obrigado. Isso, Alexandre, vá com eles, enquanto eu fico com a Carlota. Até logo, inspetor, até logo, senhora. Muito obrigado, senhora. Foi um prazer. Aham, sim. Não. Ainda bem que levaram essa histérica. É, Camargo, é. Minha filha Carlota está por aí. Mas é claro que eu quero que você a localize. Espero que você não demore muito a achá-la. Porque está fazendo a mesma coisa que você está procurando o patife do marido. É o que eu espero, Camargo, é isso. Porque eu já estou cansado de ouvir. Não se preocupe, patrãozinho. Você ainda não conseguiu me dar um bom resultado, não é verdade? Quero que você localize o Maurício de uma vez. Bom, eu imagino que agora tenha que cortar o cordão umbilical, né? Não, Maurício, eu não sei fazer isso. Pode sangrar. As índias fazem isso com os dentes, amor. Tá, mas eu não sou índia, Maurício. E eu posso garantir que de todas as aulas que eu tive com Ana Maria Pérez, essa foi uma que eu perdi. Eu estou brincando com você, amor. Eu não quero que você fique tenso. Eu acho que você também precisa fazer alguma coisa, meu amor. A placenta, não sei. Eu já sei, eu já sei onde você quer chegar. Acho que agora a gente vai ter que chamar a Marina mesmo, não é isso? É, é. Meu Deus. O senhor nos trouxe para cá, por favor. Não deixe ninguém nos separar agora. Não, não vai acontecer nada, amor. Fique tranquila. Agora temos que cuidar de você e do bebê. Tá bom? Tá bom? Isso é uma visão? Não. Não é uma visão, Alexandre. Nossa filha já... nasceu. Não. Você quer mais um pouquinho? Não, não. Chega. Então, mas um pouquinho. Não, não quero. Um pouquinho, um pouquinho, Branco. Só mais um pouquinho. Não quero mais. Espera aí, Davi. Não quero mais. Um pouquinho. Não. Chega. Davi, desde o início... Você quer mais? Não, desde o início você disse que eu era como a Cinderela. Eu odeio andar por aí à noite. Estando como estiver, se estiver perto da meia-noite, eu me mando. Tá bom, toma mais um pouquinho. Não, não. Eu sinto muito fazer isso. Eu já comi, já bebi e vou embora mais. É sério. Eu prefiro fazer feio do que levar um susto, Davi. Bem, é sério. Eu já te vi e já vou. Bebe mais. Toma, vai. Não. Faz tempo que eu não bebo. Vejo você amanhã no trabalho, Davi. Amanhã? Amanhã, amanhã temos que trabalhar. Tchau. O que foi? Desculpa. É que eu fui mal de pontaria. Não era a minha intenção, juro. Tudo bem. Tá. Me desculpa. Tudo bem. Não, olha, desculpa. Olha só como é que você está. Calma, desculpa, viu? Eu pego tudo. Tá bom. Tchau. A gente se vê amanhã. Doutora Alexandre, está se sentindo bem? Sim, claro. Por quê? Não sei. Parece meio nervoso. Bem, não é pra menos com essa história do Maurício Della Vega. O senhor sabe, ele e eu éramos colegas na universidade. Sim, sim. Com licença, eu vou falar com a minha esposa. Querida. Ai, Alexandre, Alexandre. Dá pena ver você com essa cara de angústia, amigo. O que foi? Aposto que aquela mulher começou a falar mal de mim, não é verdade? Não, não, nada a ver, Carlota. Quer me dar licença? Olha, o Luiz Geraldo, o reitor da universidade, está lá fora. Acabou de chegar e quer ver você. Luiz Geraldo? É, Marina. O Luiz Geraldo chegou e quer ver você. Com licença. Luiz Geraldo? O que foi, meu amor? Luiz Geraldo está viajando. Ele está na Europa. Você tem que ir imediatamente ao estábulo. A menina que veio com o Maurício acaba de dar à luz. Vamos. Eu, 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 eu não esperava assim. É claro que eu esperava, meu Deus, com certeza, eu esperava. Mas, não cobrante. Bem, pelo menos, seja bem-vindo. Acabei de entrar para o mundo dos homens vivos, cheios de vitalidade. Claro, é que, como eu vou explicar, eu, eu fico feliz com o fato de saber que uma mulher desperta em mim essa, essa condição de, de, de homem. Eu não vou negar que, que não deixa de ser um, um alívio, né? Só que, foi com a Brande. E ela, é uma mulher. É, é claro que ela é. Mas, por que eu reagi com ela? Se a, a, a Brande é só uma amiga, uma amiga especial. Ela não tinha por que despertar em mim. Isso que despertou. Ou, talvez sim. Porque, claro, a testosterona não entende de amizade, nem nada disso. Então, fique tranquilo, Davi. Porque a Brande ainda continua sendo o que sempre foi e sempre será. Uma tremenda amiga. Para de enrolar. A única coisa importante em tudo isso é que você já sabe que, que funciona. Que você é macho. Você é potente. Isso é importante. Apesar dessa cadeira. Sensacional. Meu Deus, devia ter feito tanta coisa. Uma mulher não pode parar sozinha. É, Joana. Se não forem atendidas, pelo menos por uma parteira, na maioria das vezes, morrem em horas. Tanto a mãe quanto o bebê precisam de certa atenção. Nem que seja rudimentar. E não dói quando corto o cordão umbilical? Não, claro que não. Só incomoda quando for limpar o bebê. Tive que aspirar o narizinho e tudo isso. Mas depois fica sossegadinha. Olha como é que ela está. E o que você fez em mim? Bom, tive que conferir se saiu toda a placenta. Fiz uma curetagem. Nada de normal. Ai, meu Deus. Eu nunca fiz nada para me informar sobre o parto. Nem nada. Com esses problemas todos, eu devia ter comprado um livrinho. Para pelo menos saber um pouquinho. Que coisa. Bom, pelo menos tudo acabou bem, Joana. Sua filha é muito bonita. É Sam. E você está em excelentes condições. E pelo que vejo, o papai também. Mariana, minha Mariana, eu sou o seu papai, tá? Eu sou o seu pai. Meu pequeno e grande tesouro. Você foi muito corajosa, Joana. Pariu sozinha, sem saber de nada. Não teve medo. Na realidade, eu não estava sozinha. Eu estava com o Maurício. E quando eu estou com ele, não há medo que resista. Puxa, Alexandre, que estranho a Mariana não estar aqui. Será que aconteceu alguma coisa? Eu posso ajudar? Não, não, não aconteceu nada. Provavelmente está atendendo alguns convidados. Escuta, Carlota, a propósito, se você precisar que eu leve o hotel onde se hospedou, estou à disposição. Bom, Alexandre, eu não tive tempo de procurar um hotel. Aqui tem vários, vários. E são muito bons, são luxuosos. Bom, você pode escolher o que for mais confortável para você. Eu posso ser sincera? Por favor. Acontece que eu estou tão nervosa com tudo o que aconteceu que eu não quero ficar sozinha, Alexandre. Não sei, se não for incômodo, poderia ficar esta noite, pelo menos? Não. Vou pegar a canela e seremos livres para sempre. Não, 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 não localizamos eles ainda, mamãe, mas estamos pertinho. Inclusive, achamos a cabana que ficaram, mas quando nós chegamos, já tinham ido embora. Não, 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 não. Obrigada. Tudo bem. Boa noite. Amigo, você teria a bondade de me dizer se por acaso está hospedada aqui a senhora Carlota Vivas? Eu acho, Carlota, que aqui você vai se sentir à vontade. Bom, me desculpe por não estar tão arrumado, mas você sabe, não esperávamos visitas. Não se preocupe. Está tudo bem, obrigada. Pois é, agora, com licença... Marina, desculpe, mas é... Eu não sei, querida, você está tão preocupada. Está meio estranha. Não, por favor, Carlota, não seja boba. Seja sincera comigo, Marina. Nós somos amigas há algum tempo. Está chateada porque vou ficar na sua casa? Carlota, está fazendo-me sentir mal. Fala, Marina. Seja sincera comigo, por favor, Marina. Não, 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 eu juro que não tem problema. Então é pelo Alexandre. O que foi? Brigaram por minha culpa? Olha, se eu estiver incomodando, é sério, eu posso ir embora. Não tem nenhum problema, eu vou. Não, 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 nada a ver. Alexandre não está chateado e... E deixa de bobagem, tá? Fique à vontade, sinta-se em casa. Nós conversamos mais depois. Com licença. Você viu o homem que perguntou por Carlota Vivas? Quem? Não, quando? É, agora, quando você estava no telefone? Ah, não, não reparei quem é. Eu não sei, eu... Eu tentei segui-lo, mas ele fugiu. Podem vir. Vai, devagar. Calma, meu amor, tá? Eu vou deixar vocês no outro quarto de hóspedes, que fica do outro lado da casa. Alexandre, não seria melhor nós ficarmos no estábulo. É sério, você já fez demais por nós dois. Maurício, vocês não podem permanecer no estábulo por questões de higiene. A Marina não quer que permaneçam lá. Além disso, a menina não pode ficar naquele lugar tão frio. É mesmo. O que foi? O que foi? Está doendo, está doendo muito. Vamos para o quarto, por favor, Zoana. Vamos para o quarto. Toma, Maurício, toma. Segura o seu bebê. Segura ela, tá? Segura, segura. Eu seguro. E... Eu posso até segurar as duas. Não, não, não. Vai, vai, vai. Vamos. Vamos. Ana Maria, você está bebendo demais e isso parece não ter fim. E isso não é bom. Não é bom para quê? Para que o mundo continue rolando, girando. Salvador, você acha que faz mal a alguém beber um pouco? Sim, é você mesma. A única coisa que me faz mal está separada da minha filha. No momento em que eu sei que ela está me chamando. Isso é difícil de entender, Salvador. Ou será que um policial não pode entender que uma pessoa que se sente impotente, pequenina, queira de repente se engrandecer por dentro bebendo um pouco? Não. Muitos crimes foram cometidos por essa causa. Não, gente. Por favor. Nada a ver. Se eu estou... Você acha que eu não sei me controlar? Eu sei. O único mal que faria seria arrancar os olhos da Carlota. Mas isso eu faço até sóbrio. Eu não preciso beber. Está bem. Então eu não vou mais discutir com você. Mas eu me sinto responsável. E do jeito que você está, não vai conseguir chegar no seu quarto. O quê? Você está louco? Você acha que eu não chego até meu quarto? Aqui. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Ai, Salvador, o que é isso? Ai, meu Deus, está tudo rodando. O que aconteceu? Rodando, rodando. O que aconteceu? Amigo, pegue a chave do quarto da senhora, por favor. É, Dê. Pois não. Um bebê. Isso é o choro de um bebê. Ai, eu não estou escutando mais nada. Não, mas eu não estou louca. Eu escutei claramente o choro de um bebê. E está aqui perto. Bem perto. Esta é a Lúcia. É de minha inteira confiança. Então, não se preocupem. Está há anos trabalhando comigo. E como quer ser enfermeira, sempre que ela pode, me ajuda lá no hospital. Oi. As suas ordens, senhora. Seu bebê é lindo, graças a Deus. Não se enganem com a Lúcia. Ela parece boazinha, amiguinha, mas ela é uma fera. Por isso, eu trouxe ela esta noite. Claro, vai poder ajudá-los com o bebê. É, para ajudá-los com o bebê, porque o trabalho de parto deve ter deixado você cansada. e você tem que dormir. Os dois, porque você também fez sua parte, Maurício. Bom, eu nem senti. Eu me sinto tão... tão feliz, tão orgulhoso com tudo que aconteceu. Eu seria capaz de fazer qualquer coisa. Quem ia imaginar, meu amigo, você fazendo o parto da própria filha. É, parece mentira, não? É. Com as minhas próprias mãos, no dia em que eu contar, quando ela crescer... Então, vamos depressa, Alexandre, porque se garota cismar de procurar a gente, não encontrar... Não, isso não vai acontecer, pelo amor de Deus. Tá, é melhor não arriscar. Tomara que ela não tenha escutado a neném chorando. E vocês, por favor, por nada do mundo saiam deste quarto, que, apesar de a garota estar dormindo no outro quarto, nunca se sabe. Ah, não, Salvador, que isso. Não seja exagerado. Eu posso ir para o meu quarto sozinha. Eu vou mostrar para você, Salvador. E agora? Ah, seria uma loucura tirar a sua calça e a sua blusa, não Maria? Você é tão bonita. Não, 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 não posso fazer isso. Não, não devo. Ai, pensamento ruim, sai, sai. Tá pensando o que, hein, Salvador? Ah, o que? Um carinho. Eu quero um carinho. Alguém que me ame, que cuide, que cuide de mim. Ai, Ana Maria. Se você deixasse, eu cuidaria de você para sempre. Para sempre. Joana. Joana. Onde você está? O que você acordou? Precisa de alguma coisa? Eu escutei o choro de um bebê. Um bebê? É sim, um bebê. Aliás, eu diria que era um recém-nascido. Não ouviu? Não, eu não. Nada que fosse normal. E a Marina também não ouviu? Não, que eu saiba, não. Ela não escutou nada. Não pode ser, porque não vai lá perguntar a ela. Mas é claro que eu vou perguntar. Mas olha, eu acho que ela não escutou nada. Aqui não tem nada, não tem bebês. Ah, mas que estranho, porque acontece que eu escutei, sim. E eu sei o que digo. Com todo respeito, eu posso dizer que a imaginação é sua. Aqui não tem crianças e recém-nascidos, muito menos. Qualquer coisa que precisar, a Lúcia vai te ajudar. Olha, a troca de fraldas e as outras coisas, é só deixar com ela, tá? Com licença. Marina, eu queria agradecer. Não sabe o quanto significa tudo isso para mim. Claro que eu sei, Maurício. Claro que eu sei. Ah, este quarto está transbordando de tanta felicidade. Alexandre e eu, estamos felizes por ter vocês aqui. Descansem. Calma, calma, calma. A Marina é tão boazinha, né? É, você tem essa grande peculiaridade. Você tira o que há de melhor nas pessoas. Ah, sabe o que é, meu amor? Estou louca para saber de uma coisa. Eu acho que vou dar o meu peito para ela. Ah, você acha? Vai mamar sem fome? Ah, eu não sei. Vou ver, né? Vem cá, minha princesinha. Vem, vem, oi. Shhh. Ai, Maurício, olha. Olha, ela está mamando. Que coisa mais linda. Não dá para acreditar. Ai, meu Deus. Que coisa mais linda. Não só pude ter o meu bebê, como também agora posso dar de mamar. Você acredita? A vida é tão linda, né, Maurício? Meu amor, é maravilhoso presenciar isso. Sabe, com isso tudo, eu estava maluco. Eu sonhava com este momento. E você está me dando isso, amor. Estou vivo, vendo a minha filha, que é parte de mim. Grudadinha, a mulher que amo. Joana, eu me sinto premiado pela vida. Profundamente premiado. Ah, mas que estranho, porque acontece que eu escutei sim. E eu sei o que digo. É, com todo respeito, eu posso dizer que a imaginação é sua. Aqui não tem crianças e recém-nascido, muito menos. Ai, mas por que ele negou com tanta insistência? Ai, será que o filho da Joana e do Maurício nasceu nessa casa? Claro, é uma ideia louca, mas é uma possibilidade. Por isso a Marina e o Alexandre estavam nervosos, é claro. O filho do Maurício e da Joana já nasceu e está nesse lugar. Pronto, Canela, já chegamos. Essa é a casa do meu amigo Nicolau. Está tudo bem? Eu sei que ele é o único que não vai nos dar as costas. Eu sei que ele vai nos ajudar. Nicolau, tem que estar. Atende, Nicolau. Meu Deus, por que ninguém nessa casa me deixa dormir? Mas caramba, é um cachorro. É você, Canela? O que está fazendo aqui? Espera aí, Canela, será que você se perdeu? Fofuxo, o que você está fazendo aí na rua de noite? Eu preciso da sua ajuda, Nicolau. E agora? Como é que está, minha pequena princesa? Você me conhece? Me conhece? Eu sou o seu papai. O ser que mais esperou você nesta terra. Ai, como eu estou feliz, Mariana. Você tem alguma ideia de quanto eu te esperei? Do que eu daria e dou por você? Filhinha. Você vai ser tão grande, tão grande, tão grande e maravilhosa como a sua mãe. E eu, eu vou estar com você para vê-la crescer? É? E para estar com você, para errar com você, para aprender com você. E para te pedir perdão. Minha Mariana. Meu milagre. Se essa cachorra se esmade, latir e acordar o meu irmão, aí é que vai dar confusão, porque ele vai ficar furioso. Silêncios. Pode deixar, Nicolau. Rafael, olha, antes você tem que me explicar uma coisa. O que você está fazendo nessa hora da noite na rua? O que você acha, Nicolau? Eu fugi de casa com a Canela. Não. E preciso que você me esconda na sua casa para que minha mãe Carlota nunca me encontre. Nunca mais. Entendeu? Tá, tá bem, tá bem. Vamos entrar. Não faz barulho. Vem, Canela. Vem. Vem. Nada. Mas eu vou encontrar essa criança, nem que tenha que procurar de quarto em quarto. É barulho de porta? Será que é Marina? Fique quietinho. Eu sabia. Está aqui. Maurício. Tem alguém abrindo a porta. Por que essa porta está trancada? Quem está aí? Me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá. Vem, vem, vem. Vem. Vem, bebê. Vem. Calma, meu amor. Calma, calma. Não chora, bebê. Não. Não está chorando. Não está chorando, mas era uma criança. Abram essa porta. Abram essa porta. Quem está aí? Abram essa porta. É Carlota, Maurício. Isso é o que vamos fazer. O quê? Onde? Joana? O que é isso? O que é isso? Onde eu estou? Ai, meu Deus. Meu Deus, o que é isso? Gente, como foi que eu cheguei aqui? Eu estava lá embaixo bebendo com o Salvador, não era? Ai, eu acho que exagerei na bebida, meu Deus, de novo. Mas como eu cheguei até aqui? Deve ter sido o Salvador que me trouxe. É claro, quem mais? Salvador? Abra essa maldita porta. Eu sei que tem alguém aí. Abram! Carlota, o que está acontecendo? Abra essa maldita porta agora. Abram! Carlota, fique calma, por favor. Não me acalmo nada. Eu quero que abra a porta. Meu Deus, o que é que tem aí nesse quarto? Por que está querendo entrar, Carlota? Por que não quer abrir para mim? Quer que eu responda? Acontece que lá dentro tem alguém que tem uma criança. recém-nascida e eu garanto que vocês sabem quem é. Carlota, eu acho que é melhor. O que você vai dizer? O que você pensa? Que é a imaginação minha. Não venha me dizer esse idiotice porque não é a imaginação minha. Eu não tenho cara de idiota. Então abram a porta. Abram ou eu vou chamar a polícia para que eles abram a porta. Escolham. Escolham logo. Francamente, não te reconheço. Aninho, 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 Aninha. Por que não pode me amar? Se posso fazer você feliz? Um carinho. Eu quero um carinho. Alguém que me ame. Alguém que cuide de mim. Eu acho isso tão lindo. Que a gente ame. Que a gente cuide. Você e eu estamos tão sozinhos. Por que não me deixam te amar? Obrigada. Obrigada de verdade, Sala. E eu quero que me olhe assim. Como você me olhou e com toda a atenção que me deu quando eu magoei você com a minha imaturidade. Bom, com essa mesma atenção. Obrigada. Eu estou olhando, Ana Maria. Mas me custa muito. Obrigada. Você é lindo. Você é e vai ser sempre meu salvador. Espero não interromper nada importante. Não. Fui tão idiota. E isso não ajuda muito. Você não está na sua casa. E deve respeitar a nossa. Que respeito que nada. Tem um bebê aqui dentro. Carlota. Não importa que se ofendam. Não importa. Vocês também não se importarem me ofender com sua mentira e descaramento. Abra a porta logo. Chega de ameaçar. Tenha calma. Ah, tá. Você tem toda a razão. Sabe? Eu não vou ameaçar mais. Se eu não posso arrombar a porta, eu vou chamar a polícia. Não. Querida, você tem a chave do quarto. Ah. Ah. Joana, meu amor, onde você está? Isso já deu à luz. E se o bebê já nasceu? Ah, não, não, não. Isso não pode. E há 18 anos, eu também estava com o meu barrigão. Com uma diferença que... Eu sabia que o homem que me deixara grávida não ia aparecer nunca mais na minha vida. E a minha filha se apaixonou pelo pai do filho dela. Pode parecer bobagem, mas... Às vezes é tão difícil a gente acabar amando o homem com quem a gente transa. O que eu mais queria era poder estar com ela agora. Minha filha, se você estiver dando à luz, e se ele estiver com você, não tenho nada a fazer. Mesmo que morra de vontade. Ai, meu Deus, cuide dela, protege ela. E você, minha filha querida, só quero que saiba que eu te amo, Joana. Toma aqui, Alexandre. A chave é essa aqui. Não reconheço vocês. Relutaram tanto para acabar fazendo o que tinham que fazer desde o início. Abra a porta! Se acalme, Carlota, se acalme. Não era isso que você queria. Onde estão? O que foi, senhora? Por que tanto escândalo? Posso saber o que significa isso? Calma. Se eu tivesse uma câmera, como você fica lindo com a sua filha, Maurício. As duas pessoas mais importantes da minha vida estão salvas. Ai, foi duro. Duro e difícil, mas valeu a pena. Valeu a pena. Eu faria tudo de novo, apesar do susto. Ai, meus amores. Fizeram de mim a mulher mais feliz desse mundo. Essa história do bebê está suspeita demais. Eu não acredito nessa história. Bom dia, Carlota. Alexandre, bom dia. Eu queria pedir desculpas pela atitude de ontem. Não tem nada. Não se preocupe. Fique tranquila. Não se preocupe. Você não sabe como tem sido a minha vida sem o Maurício. Eu entendo, Carlota. Eu repito, fique tranquila. A Marina e eu sabemos que, quando um casal chega à separação, se transforma num pesadelo. Sim, papai, fala. Sim, sim. Ainda estou aqui na casa da Marina e do Alexandre. Sim, sim. Estão sendo muito pacientes comigo. Ah, tá bom. Tá bem. Manda o Camargo vir me buscar. Tânia! Tânia! Oi, pois não, Dona Amparo. Pode falar o que deseja. E o menino? Você sabe onde ele está? Sei, claro. Ele só pode estar no quarto dele. No quarto não está, porque vim de lá. Não me peça para esquecer, Alexandre, porque esse papel de histérica que eu fiz é imperdoável. Ah, não, também não é assim. Não é bem assim. Ah, que nada. Você me disse ainda há pouco, Maurício e você têm problemas conjugais muito graves. É só isso. Ah, é tão gentil de sua parte, mas faz eu me sentir pior. Carlota, é verdade que o seu relacionamento com Maurício terminou assim de uma maneira ruim. Também é verdade que você é uma mulher muito atraente e jovem ainda. Você tem que pensar em reconstruir sua vida. Nada disso. Minha vida, senhor Maurício, não terá sentido jamais. Por isso eu vou recuperá-lo. Você vai ver. Eu acho que você devia refletir antes de tomar uma decisão. Obrigada, obrigada pelo conselho, mas é que é tarde demais. E eu quero pedir o último favor, Alexandre. Sim, o que eu posso fazer agora? Acontece que ontem eu estava muito alterada e eu acho que assustei muito aquela menina. Como se chama? Aquela que estava com o bebê? Lúcia. Ah, é. Ah, pois é, eu queria me despedir dela e do bebê. É que eu queria dar um presentinho para não ir embora tão mal. Será que eu posso vê-los? Só passei aqui para saber como acordaram depois do susto de ontem. Bom, a Lúcia acabou sendo nossa salvação justo quando nós mais precisávamos. É, ela me contou que vocês pediram para ela segurar o bebê enquanto se escondiam. Essa menina foi bastante valente. Eu, realmente, Joana e eu não sabíamos que a Carlota havia escutado a Mariana chorar. E a primeira ideia que nós tivemos foi chamar a Lúcia. E eu não sei de onde eu tirei a mentira de que o bebê era dela e tudo mais. Não, é sério. Que bom que você respondeu a Carlota, porque senão ela ia interrogar a Lúcia e a coitada ia ficar paralisada, né? É, nos salvamos por pouco. Porque a Carlota ia achar muito estranho a neném aqui chorando e sozinha. Desta vez, Maurício. Desta vez. A Carlota suspeita que está acontecendo alguma coisa estranha. Peço a vocês que não baixem a guarda. Olha, mamãe, se acalma e vamos pensar um pouco para saber onde é que o Rafaelzinho pode ter ido. Ah, Humberto, não consigo entender a que horas o menino saiu de casa. Ué, ele deve ter saído quando todo mundo estava dormindo, mamãe. Mas como assim? Como o menino pode ter coragem de sair à noite com tantos perigos? Ai, meu Deus, quando a sua irmã chegar e descobrir que o menino não está em casa, meu Deus, o que vai acontecer? Por que essas caras? Ontem à noite, eu e a Brandi ficamos trabalhando nesses documentos para a revista. Aqui estão... Ah, isso é muito bom, Davi. Temos que enviar esses documentos hoje mesmo. Diz isso pra mim? Que conheço essa sua mania de perfeição? Prevenção, Davi, prevenção. Eu acho que o sucesso se consegue assim, trabalhando programadamente. Na maioria dos casos, talvez. Ah, é? É. E qual é essa minoria? Entendeu o recado, captou a mensagem. Pode ser, acima de tudo, assuntos amorosos. Tá bom. Vamos direto ao assunto. O que você quer saber? Eu só quero saber como vão as coisas com o Manuel. Se acertaram? Bom, digamos que estão indo. Temos que ajustar alguns detalhes, mas estamos levando. É verdade, você tem razão. Nos assuntos do coração, nada é programável. Bom dia, bom dia, amigos. Como se sentem? Como dormiram? de antemão, eu admito que estou muito contente. Já notaram? Seria pior negar, Joana. Teria sido melhor se tivesse negado, Maurício. É melhor levantar suspeitas do que ficar agradando a Carlota e ela ficar vendo a minha filha. Eu não gosto disso. Tudo vai acabar bem, amor. A Marina nos garantiu que ela e Alexandre vão estar presentes. Ah, tá, grande coisa. De quanto tempo precisa uma louca como a Carlota para machucar um neném? Assim que os dois se virarem, ela vai meter a mão na Lúcia e vai jogar a minha filha no chão. Eu tenho certeza absoluta. É, nós está delirando muito. Maurício, eu acho que a gente não deve permitir isso. Por que eu tenho que ficar agradando a Carlota agora? Além disso, eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta de que ela sabe que a Mariana é a nossa filha. Então, por que tanto interesse? Maurício, para pra pensar. Por que tanto interesse? Hein? Ela detesta crianças, ela odeia. Ainda mais sendo filha de uma empregada. Vai me dizer que não. Obrigada por vir, Lúcia. Eu queria me desculpar com você pela atitude de ontem. E também queria me despedir. Ah, e outra coisa. Quero dar um presentinho. Por favor, compre uma coisa para o menino por mim. Obrigada, senhora. É um menino? Não, Carlota. É menina. Ah, eu posso segurá-la? É só um minuto. Tá? Ah. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti